Bora ajudar. E a Prefeitura de Goiânia fez hoje à tarde uma blitz educativa com um equipamento que mede velocidade. De acordo com a Secretaria de Mobilidade da Capital, essa é justamente a infração de trânsito mais cometida pelos motoristas goianienses e a mais perigosa também, a que causa mais acidentes. No ano passado foram aplicadas mais de 440 mil multas por excesso de velocidade. Neste ano, até abril, até o mês passado, foram 165 mil infrações. A blitz educativa contou com o uso de um radar de registro de velocidade e aconteceu na Avenida Guarapari, perto do CT do Goiás, no Jardim Atlântico. O balanço da blitz, segundo os agentes, teve 50 veículos parados por excesso de velocidade em apenas uma hora. Um deles foi flagrado a 81 quilômetros por hora, quando o limite na avenida é de 50 quilômetros por hora. Quase o dobro, então.